Uma das maiores mentiras que os bancos nos contam é que o nosso dinheiro cresce nas nossas contas bancárias. A verdade é que, embora o dinheiro aumente em quantidade devido aos juros, ele não aumenta em valor real, especialmente com a inflação aumentando e os juros bancários ficando para trás. Guardar dinheiro no banco é como abrir um buraco na sua carteira. Neste vídeo, Robert Kiyosaki, empresário e bilionário, dará dicas de seis ativos que podem impedir essa erosão da riqueza e ajudá-lo a criar riqueza intergeracional. Ouro, prata e platina. Uma das principais razões pelas quais o dinheiro é considerado valioso é porque é usado para armazenar valor para o futuro. No entanto, os governos atualmente imprimem cada vez mais dinheiro para financiar seus déficits, o que significa que você nunca sabe quando aquele pedaço de papel que chama de dólar se tornará inútil. É por isso que os consultores financeiros recomendam investir em algo valioso que seja escasso e não possa ser facilmente replicado. Essa é a principal razão pela qual os ricos reservam uma parte de seu portfólio para metais preciosos, como ouro, prata e platina, que tendem a aumentar de valor quando a inflação está em alta. Já imaginou desvendar os segredos das maiores mentes do mundo sem nenhum esforço? Pode parecer incrível, mas agora é uma realidade. Com o nosso kit de 100 livros resumidos, que inclui audiobooks e PDFs das partes mais valiosas, o aprendizado se tornou mais acessível do que nunca. Não perca essa oportunidade. Garanta o seu kit clicando no primeiro link da descrição. Antes dos anos 1950, uma onça de ouro podia ser adquirida por 400 dólares. Em 2023, a mesma onça é avaliada em mais de 2 mil dólares. De acordo com as análises de ouro da Prime XBT, espera-se que esse valor chegue a 10 mil dólares em 2032. Isso significa que, em cerca de 10 anos, seus investimentos em ouro poderão valer cinco vezes mais do que valem atualmente. Portanto, enquanto o dinheiro está perdendo valor, o ouro continua a se valorizar. Além disso, outros metais preciosos também são melhores opções do que guardar dinheiro no banco. Se você está se perguntando como ganhar exposição ao ouro em seu portfólio, sem comprar o metal físico, pode investir em ETFs de ouro. Os ETFs de ouro são veículos de investimento altamente líquidos que oferecem retornos com base nos movimentos de preço do ouro, sem a necessidade de possuir o metal físico. Além da escassez, outra razão pela qual os metais preciosos são considerados valiosos é o seu valor de utilidade natural, o que os torna indispensáveis para várias aplicações industriais. Por exemplo, o ouro é usado na fabricação de eletrônicos, equipamentos médicos e reatores nucleares, entre outros. Da mesma forma, metais como cobalto, níquel e cobre têm uma alta demanda na indústria devido às suas propriedades naturais, que não podem ser facilmente substituídas por outros materiais. Para dar um exemplo mais claro, desde 2020, a demanda por cobalto tem aumentado consideravelmente, principalmente devido ao seu uso essencial na fabricação de baterias para veículos elétricos. Consequentemente, os preços do cobalto subiram de 20 mil dólares por tonelada em 2012 para 40 mil dólares em 2022, um aumento de 100% em apenas 10 anos. Portanto, ter exposição a metais raros como esses pode significativamente valorizar seu portfólio em momentos de alta demanda. No entanto, nem todos podem investir grandes quantias de dinheiro para adquirir metais preciosos, nem têm a capacidade de armazená-los fisicamente ou encontrar compradores confiáveis. Portanto, investir em empresas de mineração, como a Rio Tinto, ou em fundos mútuos focados na mineração, ou até mesmo em derivativos, como futuros e opções, são todas excelentes maneiras de obter essa exposição. Moedas de refúgio No mundo atual de moedas fiduciárias, onde nenhuma moeda é lastreada em ouro, a estabilidade geopolítica desempenha um papel crucial ao investir o seu dinheiro. É por isso que os ricos costumam guardar seu dinheiro em contas suíças. A Suíça, que possui um dos sistemas econômicos mais fortes do mundo, oferece um ambiente geopolítico mais estável. Portanto, o franco suíço é considerado um ativo seguro em tempos de turbulência e instabilidade. Vimos isso ocorrer em diversas ocasiões. Por exemplo, durante a crise da dívida na zona do euro, em 2009, e na crise financeira global, em 2008, grandes fundos transferiram seus ativos para a Suíça para evitar a perda de valor devido à desvalorização da moeda. Além disso, o franco suíço é uma alternativa valiosa ao dólar americano para o comércio internacional. Por exemplo, durante a crise entre Ucrânia e Rússia, quando os EUA impuseram sanções ao setor energético russo, a Rússia conduziu suas transações em francos suíços. Esses eventos afetaram a demanda pelo franco suíço, levando a uma significativa valorização da moeda em relação a todas as outras moedas. Em 2023, um franco suíço era cotado a 1,074 dólares, o que levou os detentores de francos suíços a multiplicar sua riqueza da noite para o dia. Portanto, moedas de alto valor, como o franco suíço, a libra esterlina britânica e o yuan chinês, são excelentes ativos. No entanto, como nem todos podem abrir contas bancárias suíças, existem ETFs de moedas e corretores de forex. Você já parou para pensar muito sobre o dólar? Essa moeda, na verdade, é um título legal para todas as dívidas públicas e privadas. Já se perguntou o que isso significa? Desde 1971, quando o presidente Nixon aboliu o padrão ouro, o dólar tornou-se o título legal, conforme a lei do Zewa. Isso o tornou valioso como meio de troca e começamos a considerá-lo como uma forma de pagamento comum por bens e serviços. Embora nenhuma moeda fiduciária no mundo seja lastreada em ouro ou em qualquer outro ativo físico, elas ainda são consideradas válidas devido à confiança e ao crédito do governo. Em termos simples, o valor do seu dinheiro é tão estável quanto o governo que o emite. É por isso que investir em títulos soberanos é uma forma legítima de preservar valor. Os governos de todas as nações são os últimos a falir. Se um governo entra em colapso, toda a nação entra em colapso e nenhum governo forte permitirá isso. Portanto, uma das maneiras mais seguras de investir em títulos soberanos é por meio de títulos do governo ou GSX. No entanto, apenas GSX de governos estáveis com classificações de crédito de investimento são recomendados. Lembrem-se da crise de dívida soberana na Grécia em 2009. O Fundo Monetário Internacional, FMI, o Eurogrupo e o Banco Central Europeu, BCE, tiveram que renegociar as dívidas do país várias vezes. Portanto, a solidez global de um governo deve sempre ser considerada ao investir em GSX. Nos Estados Unidos, você pode investir em T-bills, notas e bonds para obter exposição a títulos soberanos. Eles oferecem retornos melhores do que manter dinheiro no banco. Além disso, esses títulos são respaldados pela solidez econômica do governo do ZUA no cenário global. Investidores menores podem comprar títulos GSX diretamente do governo por meio do portal de compra direta de GSX ou no mercado secundário. Ações de valor e fundos de investimento. Certamente, os investimentos em GSX oferecem um retorno melhor do que manter dinheiro parado. No entanto, devido ao baixo risco, eles também proporcionam retornos menores do que os investimentos em ações. E embora o baixo risco seja um critério importante para investidores com aversão a riscos, a maioria dos investidores busca retornos mais elevados. Além disso, nem todas as ações são igualmente arriscadas. De fato, o mercado de investimentos é dividido em dois tipos de ações. Ações de valor e ações de crescimento. Ações de crescimento, como as do setor de tecnologia, são mais arriscadas devido às ideias e tecnologias inovadoras que têm um alto potencial de fracasso. No entanto, as ações de valor, como as de empresas ligadas a metais industriais, são menos arriscadas devido à demanda estabelecida para seus produtos no futuro previsível. Portanto, as ações de valor com fundamentos sólidos não apenas oferecem apreciação de preço estável, mas também proporcionam dividendos regulares. No entanto, analisar os fundamentos de cada ação de valor pode ser demorado e arriscado para investidores médios. Portanto, fundos de investimento focados em ações de valor, como o Fundo de Índice de Renda de Alta Qualidade da Vanguard Admiral Shares, com um histórico de pagamento de dividendos sólidos, são veículos de investimento ideais e acessíveis para investidores comuns. Terra e imóveis. Os bancos consideram a terra como um ativo não depreciável por uma razão muito sólida. Ela é escassa e sempre em demanda. Desde o início dos tempos, a terra tem sido um dos recursos mais valiosos do mundo. Por exemplo, precisamos de terra para construir casas, escolas, fábricas, para a agricultura e para espaços comerciais, entre outros usos. Com o crescimento da população humana, a demanda por terra só tende a aumentar. Portanto, as casas residenciais, espaços de trabalho e propriedades comerciais construídas em terrenos também sempre estão em demanda. Assim, tanto a terra quanto o mercado imobiliário se comportam como excelentes proteções contra a inflação em sua carteira de investimentos. Para ilustrar com alguns números, de acordo com um estudo da Bloomberg, os preços das casas triplicaram entre 1992 e 2020, apesar de uma grande queda durante a crise imobiliária de 2008. Portanto, ter exposição ao mercado imobiliário é sempre uma boa estratégia quando o dólar começa a perder valor. No entanto, a maioria dos investidores de menor porte geralmente considera investir em imóveis muito tarde em suas vidas, já que costumam associar propriedades imobiliárias apenas à casa em que moram. No entanto, ter uma casa totalmente quitada é um objetivo de patrimônio líquido que muitos buscam atingir na faixa dos 40 anos, mas também é recomendável ter uma parcela do mercado imobiliário comercial. Além disso, ao contrário do que muitos acreditam, não é necessário ter muito dinheiro para obter exposição ao mercado imobiliário. É possível investir em REITES, Real Estate Investment Trusts, ou fundos de investimento imobiliário, que são semelhantes aos fundos mútuos, mas voltados para o mercado imobiliário. Ou você pode adquirir propriedades para geração de renda. A renda gerada cuidará das despesas e dos pagamentos do financiamento, além de proporcionar lucros. Coletáveis carros clássicos, obras de arte raras, bolsas de luxo, óculos de edição limitada e até mesmo primeiras edições de livros icônicos fazem parte dessa categoria de ativos. No caso de um carro comum, seu valor depreciará assim que você o tirar da concessionária. No entanto, a lógica se inverte quando se trata de carros clássicos. Assim como o vinho, eles se tornam mais valiosos com o tempo. Por exemplo, de acordo com a Autocar, um Mercedes-Benz 300 SLR de 1955, conhecido como o Gullwing Coupe, foi vendido por 135 milhões de euros em 2022. Apenas duas unidades desse carro foram produzidas, tornando-o um item de colecionador raro para entusiastas automobilísticos. Da mesma forma, em 2017, a pintura mais controversa de Leonardo da Vinci, Salvatore Mundi, foi vendida em um leilão da Christie's por um valor surpreendente de 450 milhões de dólares para um colecionador. A razão pela qual os mais ricos investem quantias substanciais em produtos de edição limitada é que essas peças únicas são depósitos de valor imprevisíveis. Elas podem alcançar preços inimagináveis se você encontrar o comprador certo. Dinheiro no banco te empobrece. Todos nós ouvimos a expressão de que o dinheiro no banco é como uma árvore de dinheiro no jardim. Embora essa expressão tenha alguma verdade, ela não nos dá a imagem completa. Guardar dinheiro numa conta bancária é certamente melhor do que mantê-lo escondido debaixo do colchão. A principal razão para manter dinheiro no banco é que o banco paga juros sobre ele. Portanto, o senso comum nos diz que o nosso dinheiro no banco crescerá devido a esses juros. Mas isso não acontece na realidade. Para entender o porquê, precisamos compreender o conceito de paridade do poder de compra. Em 1990, um Big Mac do McDonald's custava cerca de 3 dólares. Hoje, o mesmo Big Mac custa 5 dólares e 80 centavos. Isso é quase o dobro do preço. Portanto, o valor dos 3 dólares, quando se trata de Big Macs, diminuiu consideravelmente. Isso se deve ao aumento de preços, o que chamamos de inflação. Vamos supor que a taxa de inflação seja de cerca de 4% a 5%. A taxa de juros da sua conta bancária deveria ser pelo menos igual a essa taxa para que você possa comprar as mesmas coisas que comprava há 10 anos com a mesma quantia de dinheiro. No entanto, isso não é verdade. A gasolina, o leite e praticamente tudo o mais estão mais caros. Você deve ter notado todos os gastos que aumentaram nos últimos 10 anos apenas para manter o seu padrão de vida. Isso prova que o dinheiro na conta bancária não está crescendo a mesma taxa que a inflação. Na verdade, as contas bancárias geralmente oferecem uma taxa de juros de cerca de 3%. No entanto, se fizermos as contas, estamos realmente recebendo uma taxa de juros negativa de 1%, uma vez que a inflação está em 4%. Portanto, deixar o dinheiro parado na conta bancária não é uma boa ideia se você quiser manter o seu atual padrão de vida. em vez disso, investir em ativos que cresçam mais do que a inflação é uma ótima maneira de preservar sua riqueza. Algumas excelentes opções podem ser negócios, imóveis e até mesmo metais preciosos, se você preferir investimentos mais seguros. Verificamos sempre as nossas contas bancárias, certo? Sim, costumamos verificar nossas contas bancárias com regularidade. Isso nos dá a paz de espírito de que, aconteça o que acontecer, teremos pelo menos o mesmo valor que o nosso extrato bancário mostra. No entanto, isso nem sempre é verdade. O seu banco nem sempre pode permitir que você retire todo o dinheiro de sua conta. A razão para isso é conhecida como sistema de reservas fracionárias. Nesse sistema, cada banco é autorizado a emprestar todos os fundos que possuem suas contas, depois de separar uma fração deles como reservas. A taxa de reservas é determinada pelo Banco Central do país, que no ZUA é o Federal Reserve. Após reservar a quantidade necessária, os bancos emprestam o restante a uma taxa superior à que pagam a você. A diferença entre a taxa de juros de empréstimo e a taxa de depósito é o seu lucro. Vamos analisar alguns números. Suponhamos que você deposite mil dólares na sua conta. A taxa de reservas é de 10%. Isso significa que o banco pode emprestar 90% dos seus mil dólares para mutuários. Mas a história não termina aqui. Quando o seu banco empresta a alguém 900 dólares, essa quantia é depositada na conta do banco do mutuário. Esse segundo banco, por sua vez, reserva 10% e empresta 90% a outra pessoa que recebe 810 dólares. E esse ciclo continua. Você já se perguntou quanto dinheiro é criado a partir dos seus mil dólares quando a taxa de reservas é de 10%? A resposta está na matemática da progressão geométrica infinita. Em termos simples, o montante total de dinheiro gerado a partir dos seus mil dólares é igual a mil dólares dividido por 0,10, ou seja, 10 mil dólares. Sim, esse dinheiro é criado praticamente a partir do nada. Você pode estar se perguntando por que os bancos podem fazer isso. A resposta é simples. Os bancos operam com a premissa de que nem todos os depositantes tentarão retirar todo o seu dinheiro ao mesmo tempo. Devido a essa premissa bastante básica, mas verdadeira, os bancos conseguem manter a sua liquidez sem entrar em colapso. Eles ainda permitem que os depositantes retirem o dinheiro e, ao mesmo tempo, geram lucros com isso. No entanto, você pode imaginar o que aconteceria se todos os depositantes tentassem retirar todo o seu dinheiro ao mesmo tempo? A economia mundial pode entrar em colapso devido à falência de bancos. Um exemplo real disso foi a crise financeira de 2008, quando os depositantes entraram em pânico e correram para sacar seu dinheiro. Devido a um grande número de solicitações de saque, cerca de 25 bancos faliram nos Estados Unidos em 2008. O mesmo ocorreu recentemente em 2023, quando os depositantes de bancos de renome realizaram saques maciços de 10 bilhões de dólares. Essa retirada em massa ocorreu como resultado do súbito colapso do Banco do Vale do Silício, tornando-o o terceiro maior colapso bancário na história dos Estados Unidos. Finalmente, os reguladores tiveram que intervir e colocar o banco sob sua proteção para restaurar a estabilidade financeira e reconquistar a confiança do público na economia. Baixo risco significa baixo retorno. Enquanto a maioria das pessoas de classe média evita correr riscos quando não têm dinheiro, os ricos investem, mesmo quando têm dinheiro. A razão mais importante pela qual os ricos investem é que quanto mais ricos são, menor é a taxa de imposto que pagam. O retorno do investimento é o que os bancos recebem. Embora isso possa parecer contraintuitivo para as pessoas de classe média, faz muito sentido para os bancos. Os bancos ganham dinheiro com base em dois fatores, retorno e risco. Embora o retorno seja sempre um fator importante para qualquer negócio, incluindo bancos, o risco é ainda mais crucial quando se trata de retorno. Se você é um americano de classe média e já está atolado em dívidas de cartão de crédito, o risco de você não pagar um empréstimo bancário é alto. Para compensar esse risco elevado, os bancos oferecerão uma taxa de juros muito mais alta. Por outro lado, alguém como Mark Zuckerberg pode obter a mesma taxa de juros por um valor muito menor. Naturalmente, o risco de inadimplência de Zuckerberg é praticamente nulo em comparação com o risco de inadimplência de qualquer americano de classe média. Foi exatamente isso que aconteceu quando Zuckerberg solicitou um empréstimo para comprar uma casa em 2012. Embora a taxa de juros fosse de 2,69%, Zuckerberg recebeu uma taxa de apenas 1,05%. Isso resultou em uma diferença de 2,69% menos 1,05%, ou seja, 1,64%. Embora uma diferença de 1,64% possa não parecer muito em termos de porcentagem, em termos financeiros, isso representa uma diferença considerável. Zuckerberg pagou 5,95 milhões de dólares. Então, uma diferença de 1,64% significou 96.580 dólares a menos em juros para Zuckerberg. Isso representa quase 100 mil dólares a menos a cada ano em seu empréstimo habitacional de 30 anos. Isso equivale a dizer que seu empréstimo ficou 3 milhões de dólares mais barato, mesmo sem levar em consideração o efeito da composição dos juros. Dívida é dinheiro gratuito para os ricos. Outra razão pela qual os ricos investem, mesmo quando têm dinheiro suficiente, é porque a dívida oferece outros benefícios. Continuando com a história do empréstimo de Zuckerberg, podemos ver como ele usou a dívida em seu benefício. Como todos sabemos, Zuckerberg, com um patrimônio líquido de 15,7 bilhões naquela época, não precisava realmente do empréstimo, mas ele o fez de qualquer maneira. A verdade oculta por trás disso era que ele sabia que simplesmente colocando esse dinheiro em um fundo de índice com um retorno de 8%, ele ganharia cerca de 7% de juros, um retorno muito maior do que a taxa de 1,05% que ele devia ao banco. Além disso, ao utilizar esse empréstimo para quitar dívidas, Zuckerberg economizou ainda mais dinheiro ao pagar taxas mais baixas, portanto, se você for tão perspicaz quanto Zuckerberg com relação à sua dívida, pode facilmente transformar sua dívida em dinheiro livre. Para saber mais sobre a alavancagem da dívida, você pode ler o livro de Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, ou clicar no primeiro link da descrição e adquirir esse livro e mais 100 do mesmo segmento. Todos audiobooks mais PDF por apenas R$ 29,90. Corra e aproveite, porque não sabemos até quando vamos manter esse valor promocional. Cartões de crédito são uma armadilha para os bancos. Se você acredita que os representantes de bancos estão do seu lado, está muito enganado. Quando os representantes de vendas de bancos tentam vender um cartão de crédito ou qualquer outro produto, eles não levam em consideração os seus melhores interesses. Eles estão apenas preocupados em atingir suas metas mensais. e se eles estiverem sendo excessivamente simpáticos com você, isso deve ser encarado como um grande alerta vermelho. Cartões de crédito são uma grande armadilha para os bancos, mas ao mesmo tempo, também são uma armadilha para você. Existem várias razões para isso. A primeira e mais óbvia é que assim como qualquer outro produto de dívida, os cartões de crédito têm uma das mais altas taxas de juros possíveis, que podem chegar a 20% em alguns casos. Se você comprar com responsabilidade e pagar sua dívida a tempo, então isso não deve ser um problema. No entanto, poucos titulares de cartões se encaixam nessa categoria. Uma pesquisa realizada pela Lending Tree mostrou que, a partir de 2023, os americanos tinham uma montanha de dívidas de cartão de crédito diante deles, totalizando 986 bilhões de dólares. E do total de titulares de cartões de crédito, 65% não pagam o saldo integral a cada mês. O maior problema com os cartões de crédito é que eles podem desvinculá-lo do ato de pagar por suas compras imediatamente. Isso cria uma ilusão de despesas gratuitas. As pessoas começam a gastar sem considerar como vão pagar suas dívidas e é assim que se inicia a espiral da dívida. O segundo problema mais sutil com os cartões de crédito é a taxa de processamento. Isso não se refere a taxa anual cobrada pelo banco. Em vez disso, é uma taxa extra que você paga a cada compra. Os bancos pagam essa taxa aos comerciantes e lojas a cada vez que um cliente faz um pagamento com cartão de crédito. Isso pode chegar a até 15%. Se os comerciantes absorverem esse custo, muitos deles terão prejuízos. Portanto, eles repassam esse custo para os clientes que acabam pagando a taxa de processamento. E isso se reflete no valor de suas compras. Isso acontece porque a taxa de processamento é paga pelo comerciante e, por sua vez, o mercado repassa esse custo para o cliente. Assim, a taxa de processamento impacta o valor de suas compras. Portanto, é uma escolha pessoal decidir se você deseja continuar usando cartões de crédito ou não. Se você achou este vídeo útil, deixe um like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!